Morro de Alegria Morro de Alegria Morro de Paixão A minha felicidade Eu confesso na verdade E haver um morro campeão Alô, um lindo dos morros Para o fogo da família Pra cima dele Voltei, hein? Pode chorar Que emoção quem não chora O morro manda eu chamar É carnaval tá na hora Ter futebol e samba com certeza No centenário da Pioza Português Pode chorar Que emoção quem não chora O morro manda eu chamar É carnaval tá na hora Ter futebol e samba com certeza No centenário da Pioza Português Eu venho de lá Mesmo lá das terras de Alemã Meu destino é navegar Eu sou guerreiro de alma lusitana Espírito de travador Espírito de travador Desembarquei Onde o medo me levou Um forte laço Abracei a natureza Semerando a riqueza A cidade desportou Sim Subi montanhas Trindanquei por esse chão Me levou Me levou Me levou Me levou Me levou Me levou Uma saudade Lembranças Da terra natal E nesse lugar Eu fiz O meu pequeno Portugal Paga um levador Vou negociar Sou mascate no comércio Eu só quero prosperar Ora, pois, pois, pois Cai o cajo na fria No meu popore Eu dordei a poesia Paga um levador Vou negociar Sou mascate no comércio Eu só quero prosperar Ora, pois, pois, pois Cai o cajo na fria No meu popore Eu dordei a poesia Paga um levador Paga um levador Descente a madeira 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 Salve os patueiros Sou festeiro Que partalho o mundo inteiro E tenho a minha fé Bom de alegria Sou do Moro Bom de paixão De paixão A minha felicidade Eu confesso na verdade É ver o Morro campeão Pode chorar De emoção quem não chora Vem chegando ao lido dos fogos É carnaval tá na hora Tem futebol e samba com certeza No centenário da brilhosa Porque chora aí Pode chorar De emoção quem não chora É tudo nosso É carnaval tá na hora É carnaval tá na hora Tem futebol e samba com certeza No centenário da brilhosa Eu ganho de lá Venho lá das terras de alemã Meu destino é navegar Eu sou Guerreiro de alma, luz e escana Espírito de estado a dor Que se marquei Onde o vento me levou Eu sou forte lá Abracei a natureza Semeando a riqueza A cidade destontou Subi montanhas vistas Dei por esse chão Pegando meu suor Revei a plantação No peixe Passei uma saudade e lembrança Da terra natal E nesse lugar Eu fiz O meu pequeno Portugal Paga um lavador Vou negociar Vou mais tarde no comércio Eu só quero prosperar Para posposto Cai o gás na fria No meu botão Eu vou ter a poesia Paga um lavador Vou negociar Vou mais tarde no comércio Eu só quero prosperar Para posposto Cai o gás na fria No meu cocó Eu cortei a poesia Olha a cachupa Que vem de lá Descendo a ladeira Desce a vida Que vai lembrar A ilha da madeira Salve, salve Salve os patroeiros Sou festeiro Sou minha bateria Sou inga Um ano inteiro E tenho a minha fé Morro de alegria Sobre o morro Morro de roxão De paixão A minha felicidade É o complexo de estrada É ver o morro campeão Pode chorar Que erosão Quem não chora O morro manda chamar É carnaval Tá na hora Ter futebol e samba Com certeza No centenário Caminhosa Pode chorar Que erosão Quem não chora O morro manda chamar É carnaval Tá na hora Ter futebol e samba Com certeza No centenário Caminhosa A portuguesa A portuguesa A portuguesa O morro manda chamar Obrigado.